Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender mais sobre o solo. Pisamos nele diariamente e às vezes não compreendemos sua formação ou importância. O solo é muito importante para a nossa vida, porque é dele que retiramos a maior parte dos alimentos que consumimos. Os minerais do solo constituem a base dele. Eles são produzidos a partir de rochas, que é o material original, por meio da decomposição das rochas e erosão natural. A água, o vento, a mudança de temperatura, a gravidade, organismos vivos e diferentes formas de pressão ajudam a quebrar esse material original, no caso, as rochas, e assim formar o solo. Os tipos de rochas e as condições sob as quais ele se decompõe influenciarão as propriedades do solo formado. Por exemplo, solos formados de granito são frequentemente arenosos e inférteis, enquanto as rochas vulcânicas, em condições úmidas, se decompõem para formar solos arginosos férteis. A formação do solo é influenciada por organismos como plantas, micro-organismos como os fungos e as bactérias, insetos escavadores como os cupins e as formigas, por outros tipos de animais e também pelos seres humanos. Tudo isso provoca mudanças no solo. As bactérias e fungos, que são no caso os decompositores, o que eles fazem? Decompõem o lixo vegetal e dejetos, restos de animais, para eventualmente se tornarem matéria orgânica. Vamos ver agora sobre os diferentes tipos de solo. E o primeiro solo será o solo humoso. Humus é um material orgânico escuro que se forma no solo quando a matéria vegetal e animal se decompõem. Quando as plantas deixam cair folhas, galhos e outros materiais no solo, eles se amontoam. Quando os animais morrem, seus restos são adicionados ao solo. Com o tempo, todo esse lixo se decompõe. E esses materiais, eles são nutrientes importantes para que o solo fique nutritivo e muito fértil. Agora vamos para o solo arenoso. Ele é composto por grãos de areia e é considerado infértil, ou seja, não é bom para a agricultura. Ele também é permeável. Porém, ao mesmo tempo que a água entra tranquilamente por esse tipo de solo, ela também seca rapidamente. Agora vamos falar sobre o solo arginoso. Ele também é chamado de solo pesado. É uma terra úmida e macia, composta por argila, alumínio e ferro. Após a chuva, os terrenos de solos argilosos, que absorvem bastante água, ficam encharcados. Por outro lado, na época de seca, esse tipo de solo tende a formar uma camada dura, pouco arejada do terreno, prejudicando o desenvolvimento da vegetação. E por último, vamos ver sobre o solo calcário. Ele é de fácil identificação, pois contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz das plantas desenvolvam-se. Quando o solo não apresenta condições necessárias à agricultura, ou quando se deseja melhorar as suas condições, alguns cuidados devem ser tomados, como adubação, aração e irrigação. Adubar significa enriquecer o solo com elementos nutrientes, quando ele está deficiente de minerais. Para isso, são utilizados adubos, que são, no caso, substâncias capazes de fertilizar o solo, para que ele fique mais forte e cheio de nutrientes. Agora, vamos falar sobre a aração. Arar o solo é outro cuidado que se deve ter para que o solo não fique compactado. Nesse método, o solo é remexido. Você sabia que as minhocas, elas realizam um excelente trabalho de aração no solo? Ao se movimentarem, elas abrem túneis e engolem parte da terra que deslocam, retirando dali o seu alimento. E por último, vamos falar sobre a irrigação. Irrigar é o mesmo que molhar a terra. Aquelas terras que geralmente estão bem secas. Melhorando o nível de umidade do solo, garante que ele continue sendo fértil. Infelizmente, muitas pessoas tentam retirar a vegetação através de métodos incorretos, como as queimadas. Isso prejudica o solo e faz com que ele fique pobre em nutrientes. O desmatamento também causa sérios problemas, pois o solo fica sem proteção. E quando ocorrem as chuvas, vem os ventos, os próprios elementos naturais. O solo desprotegido pela falta da vegetação, acaba abrindo buracos. E nós chamamos esses buracos de erosão. É isso aí, pessoal! Espero que tenham aproveitado. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau.